Olá, seja bem-vindo ao canal do Sommelier. Hoje irei falar o porquê de alguns vinhos serem tão caros. Há vários motivos para que os vinhos são tão caros, mas hoje vou alicerçar nos agentes de produção, que é o terroir, a questão do processo mesmo de vinificação e também nas interpéries. O terroir é um termo francês, não tem uma tradução literária, mas basicamente é solo, clima, a própria questão do processo mesmo e a tradição da vinícola. Nesse caso aqui a gente tem os vinhos do Douro, que é uma região que tem colinas, então essa região demanda uma mão de obra específica, não dá para colocar maquinário lá nessa região. E a mesma coisa no Piemonte, que Piemonte quer dizer pé do monte, então nem sempre dá para colocar máquinas para cultivar. No caso do processo eu trouxe o Amarone e o Vinho de Sobremesa. O Amarone passa por um processo de desidratação. As uvas ficam penduradas ou em parreiras, desidratando, ela perde cerca de 70% do líquido, isso concentra os açúcares, também concentra os sabores e diminui a produção do vinho. Acontece também no vinho de sobremesa, a famosa podridão nobre, a Botryt sinera, que é um fungo, ele tem que ter umas condições climáticas adequadas para atacar a uva, esse fungo vai desidratar a uva. Já no caso desses dois vinhos, eles passam por interpéries, tormenta, geada, neve. No caso da região de Chablis, que é um vinho branco, em 2021 ela sofreu muito, não existia casos assim desde 1945, e infelizmente em 2022 sofreu de novo. Então a gente já tem uma queda gigantesca na produção. E no caso do vinho da Toscana, também acontece em alguns anos geada. Esse ano teve geada, mas não afetou tanto o vinhedo. E fique atento, no próximo programa a gente vai falar de outros fatores que fazem que os vinhos fiquem caros.